Olá, eu sou a Aline, do site alinichunz.com.br, canalizadora do Pioneiro Projeto, que é um curso atualmente e que está em fase de transformação para um livro chamado Acordos Espirituais. Desejo do fundo do meu coração que esteja tudo muito bem contigo. O objetivo hoje desse vídeo é falar sobre a gratidão. Eu te desafio aí do outro lado hoje, independente de que horas você abriu esse vídeo, se foi de manhã, se foi de tarde, se foi antes de dormir, não importa. Eu te desafio logo de cara nesse vídeo a fechar teus olhos e simplesmente agradecer. Agradecer por tudo que aconteceu no seu dia, pelas pessoas que estão ao seu redor, agradecer até mesmo aquelas que faz tempo que você não enxerga, agradecer pela cama que você pode deitar, pelos filhos maravilhosos que você percebe que estão dormindo, de repente, no quarto ao seu lado, agradecer por você poder ter ido até o centro da sua cidade, ter comprado uma roupa que você precisava de uma ocasião especial, agradecer por você estar com pessoas que você ama e compartilhar do seu dia com elas, agradecer pelo emprego que você tem, pelo trabalho que te dignifica a cada dia, agradecer, agradecer e agradecer. Respirar fundo e agradecer por esse ar que entra pelas tuas narinas e te preenche os teus pulmões. E quando nós agradecemos, nós percebemos que ao nosso redor tem muito mais coisas boas do que o contrário. E quando nós agradecemos, nós conseguindo enxergar isso, nós nos sentimos muito melhor. E quando nós vemos e sentimos, nós nos sentimos preenchidos, preenchidos por uma gratidão que se transforma em profundo amor, amor a quem nos trouxe aqui, amor a nossos pais, amor a essa vida, amor ao criador, é o ser que você acredita. E quando nós estamos vibrando nessa energia, nada é impossível, nada, nada se torna empecilho, nada é um obstáculo. Você é capaz de mover nesse momento montanhas. E eu até me emociono aqui, você é capaz de ser um imã e atrair exatamente o que você precisa e pelo amor, não mais pela dor. Então eu te desafio nesse dia, somente hoje ou nesse instante, você fechar seus olhos e agradecer, agradecer a cada instante que você já viveu agora e fazer isso um momento por dia, pelo menos. Enxergar o lado bom de tudo, das pessoas, das situações e agradecer por isso. Deixe seu comentário no final desse vídeo, como é que você se sentiu depois de ter agradecido. Coloca para mim os seus depoimentos do que aconteceu depois que você começou a agradecer sistematicamente todos os dias. Compartilha comigo, deixe seu recado, aguarda que daqui para frente mais dicas virão. Um ótimo dia para você, uma ótima noite, uma ótima tarde, eu não sei que horas você está abrindo esse vídeo, mas eu te desejo que você viva nessa gratidão, que é a gratidão por estar vivo, que é essa grande magia que é a vida. Muito obrigada. 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 Obrigada.